Ok pessoal, então entrando aqui em um novo assunto agora, já meia noite e 12 minutos aqui do dia 27, né? Está muito frio aqui no Brasil, estou ao redor de fogão aqui, pena que vocês não podem ver, senão eu ia dar uma risada aqui. Mas tudo bem pessoal, é o seguinte, é o monitoramento perda de conexão, tá ok? Então olha só o que a gente quer, o que eu quero estar mostrando para vocês. O recurso muito interessante do DataSnap é a possibilidade de controlar e monitorar as conexões efetuadas pelos clientes no servidor através do TCPIP. Pessoal, primeiro vejo que estou com bastante texto nesse slide aqui, nesse slide é que eu recebi um e-mail de um aluno que é surdo e ele é programador. E ele me reclamou que ele não conseguia enxergar o que eu estava dizendo. Então, pensando nas pessoas aí com alguma deficiência, então eu estou tentando aí me doutrinar, botar mais textos, né? Para ajudar então essas outras pessoas aí que têm mais dificuldade. Espero que vocês aí tenham compreensão, tá ok? Então é o seguinte pessoal, antigamente também era possível fazer esse monitoramento, só que exigia muito código. Hoje o framework do DataSnap traz classes e métodos que facilitam esse controle, sendo possível até mesmo derrubar qualquer conexão. Então pessoal, olha que interessante, você é o administrador do servidor, hoje tu consegue listar quem está conectado. Ah, o computador tal, o celular tal, o Mac tal. E tu pode também fechar, desconectar o camarada, se tu desconfiado em alguma coisa. Então você com o administrador do servidor, você tem poder total, tá ok? E você consegue visualizar, você consegue dizer, ó, ninguém pode fazer mais do que 20 requisições para o cliente, por exemplo, no servidor. Enfim, para você ter um controle, é muito interessante mesmo, tá ok? Então pessoal, o componente DSTCP Server Transporter, que a gente já trabalhou bastante aqui neste curso de DataSnap, ele possui dois eventos, que é o OnConnect e o OnDesconnect, em que através deles gerenciamos as listas das conexões do servidor, podendo fazer o que quiser com as mesmas. Então toda e qualquer conexão também está associada a uma Session ID, que é única, tá certo? Então pessoal, é possível criar uma lista ou collection para armazenar as instâncias de cada conexão e o seu protocolo. Dessa forma, o administrador do servidor poderá visualizar todas essas conexões, conforme eu tinha falado antes. E é importante saber que o evento OnDesconnect não é notificado quando o cliente, de forma abrupta, perde a sua conexão. Isso só não acontece em conexões não REST, tá ok pessoal? Isso é importante vocês saberem, só acontece em conexões que são não REST. Isso ocorre porque o socket da conexão permanece aberto até que uma operação de entrada e saída é tentada de citar e falha. Imagina então o pessoal que um cliente, um cliente morreu e por algum motivo de problemas de rede, serato de CPIP, o aviso que o cliente desconectou não chegou até o servidor através do método OnDesconnect. Então dessa forma o que acontece? Essa conexão fica pendurada no servidor, tá ok? Aí que entra um camarada chamado Keep Alive, permitindo que o servidor descubra se o cliente já não está mais conectado. Então pessoal, o Keep Alive ele verifica de tempos em tempos quais conexões não estão mais ativas e desconecta elas do servidor. Se o sistema operacional estiver configurado para usar pacotes Keep Alive para todas as conexões TCP e IP, e com base no que você configurar, então o evento OnDesconnect é notificado. Então pessoal, caso você pretenda controlar esse comportamento para cada conexão, poderá usar os métodos Enable Keep Alive e Desable Keep Alive para cada uma instância, ou seja, cada cliente pode estar configurando esses Keep Alive, tá ok? Para finalizar aqui, se você definir para cada conexão o que eleva de 5 segundos, isso quer dizer que o server irá enviar um pacote, ou seja, fazer um ping, né? Quem trabalha com rede sabe bem o que é isso no cliente quando mesmo estiver inativo por mais de 5 segundos. Até eu acho até que mostrei um pouquinho do ping aqui nesse curso ali, quando a gente foi fazer a parte da conexão com o servidor lá hospitado lá na web, né? Caso o cliente não responder, o server irá tentar novamente até que a quantidade atinja o configurado no extremo para sinal. Por exemplo, no Windows 7, tenta 10 vezes. Você ainda pode definir o intervalo entre os pings, basta configurar o Keep Alive Interval. Então pessoal, para finalizar aqui, caso a propriedade do Lifecycle é uma session, a instância da classe servidor ficará pendurada e só é liberada quando o servidor for parado. Se a propriedade for uma invocation e a conexão for perdida durante a invocação, antes que a resposta seja enviada para o cliente, esta conexão não será destruída enquanto o servidor estiver parado, tá ok? Então pessoal, vamos imediatamente para a prática aqui, é o seguinte. Opa, caiu aqui na web. Ah sim, aqui eu estava fazendo uma pesquisa aqui sobre o sistema operacional, o Keep Alive, configuração. Então vejo que até, por exemplo, o Internet Explorer, tu pode configurar o Keep Alive, né? Vejo que a gente utiliza o mesmo socket TCPIP, então tem informações aqui de tempo em tempo. Então assim, tudo pode estar dando uma olhadinha aqui, tá ok? Então tudo que usa o TCPIP, você pode estar configurando esses Keep Alives, tá ok? É bom, é o seguinte pessoal, vejo que a gente está aqui com um projeto aqui. O que eu pensei em fazer? Eu pensei seriamente em fazer isso aqui, ó. Eu pensei em fazer, fazer um por um, certo? Pegar aqui, criar conexão, usar todos esses métodos aqui, passo a passo para vocês. Só que como isso aqui iria demandar em umas 8, 10 videoaulas, e como isso aqui não é uma regra de negócio, e como isso aqui não é algo que, por exemplo, para cada cliente é uma coisa diferente, e como isso aqui é uma coisa que é mais para a administração do servidor, você não precisa estar implementando ela lá no cliente. Então eu pensei, não vou judiar de vocês. Então eu pensei simplesmente em pegar já um projetinho aqui que eu fiz, baseado em um exemplo do próprio Delphi, que depois eu vou estar mostrando o próprio exemplo para vocês. Então vamos, e vou estar cedendo então esse códigozinho para vocês. Eu criei um projetinho aqui chamado Datasnap Projeto 17 Server, já está aqui ele, já vamos abrir. Justamente o pessoal que é para, não tem porquê, né? O pessoal tem coisas que não vale a pena a gente perder tempo. Para mim seria bom, né? Ó, mais 10 videoaulas que eu fiz. Não, mas eu acho que ele não teria tanta utilidade isso aqui. Então o que eu fiz, pessoal? Eu já tenho esse projetinho aqui, esse projetinho aqui eu fiz, ele é baseado em um que já existe, depois eu vou mostrar para vocês qual é. E isso aqui é uma coisa que tu pode jogar para o teu servidor, porque ele está pronto, tá certo? É só para você controlar as conexões aqui. Então se você executar esse cara aqui, vamos executar esse cara aqui, olha só. Eu vejo que aqui, pessoal, você pode ter no teu servidor, por exemplo, o menu, aquele de parar servidor, de startar servidor, tu pode ter tudo isso daqui. Vejo que nesse caso aqui, vejo que nesse caso aqui é um servidor comum, tá ok? Só que ele já está o outstart ativo, ou seja, por isso que eu nem me preocupei em vir aqui implementar aquela parte de startar servidor, de separar. Isso aí é uma coisa que eu já ensinei, então vocês podem estar implementando. Tem aqui o HTTPServices, se tu quiser fazer então o Apparel REST também. E aqui os componentes normais que a gente já trabalhou nesse curso. Então, pessoal, aqui, com esse cara aqui, a gente vai conseguir visualizar aqui todas as conexões, por exemplo, ah, o cliente se conectou, vai aparecer aqui o IP, vai aparecer a seção dele, tu pode estar configurando aqui o número máximo aqui de, o número aqui de conexões, certo? De requisições, aliás, pode estar configurando aqui o Kip Alive, oh, ele parece que perdeu um pouquinho a... é, parece que ele se perdeu aqui um pouquinho, agora sim. Agora sim. Então, pessoal, vamos lá, vamos executar aqui de novo aqui. Então, você pode estar configurando, então, aqui, oh, o número máximo de requisições, usar o Kip Alive, por exemplo, para 5 segundos, que é aquilo que eu tinha ensinado na aula passada, pode estar fechando uma conexão, tá ok? Então, na nossa próxima videoaula, a gente vai estar implementando tudo isso aqui, e esse exemplo aqui é baseado em um que já existe, então, tem tudo aqui dentro, vem aqui, oh, esse aqui vai fechar a conexão, certo? Então, eu pego o canal, ele fecha ele, certo? Então, está tudo isso aqui prontinho, é uma coisa que tu pode já pegar e já implementar no teu servidor, e ele não precisa mexer nada, porque é uma coisa, simplesmente, para gerenciamento e controle, então, aqui dos clientes que estão conectados, tá certo? Então, a próxima videoaula, a gente vai dar continuidade, vamos criar um cliente aqui, certo? E vamos usar algum método que tem aqui dentro, qualquer um deles, pegar aqui esse mesmo aqui do Reverso String, que é o famoso, que a gente já trabalhou aqui nas videoaulas, desde que só tem esse cara aqui, que é só para demonstração nesse momento, e, com base nisso, vocês vão ter condições aí de monitorar aqui os teus clients e fazer um monte de coisas interessantes, tá ok? Então, na próxima videoaula, a gente vai estar testando isso aqui, mostrando como isso aqui funciona. Um abraço, até mais, tchau!